Que lezono 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 Quando o morrer... Ou é que... Ou é que... Gada do amor, a colher... Gada do amor, a mat病... Gada do amor, a mambo ali... Gada do amor, a mambo ali... Gua me ame a oluno... Se maquele gale ratifalha minha mamãe trombone E com o te Que chame a sabiwa Que chame a sabiwa Eu amato me tata yansie 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 Amém.